Olá, boa tarde a todos. Bom, meninas, hoje eu vou fazer por aqui um macarrãozinho rápido. Já botei água aqui pra esquentar. Vou colocar aqui também um meio quilo de macarrão parafuso, né? Já piquei uma cebola, já botei meu olhinho pra dourar. Botei aqui um olhinho pra dourar e vou dourar uma cebola inteira. Esse macarrão, ele não vai ovo, só vai queijo em cima, né? Vou botar milho, tudo mais, mas não vai ovo nesse, esse aqui vai sempre. Bom, meninas, eu vou dourar aqui uma cebola inteira, né? Porque eu vou fazer uma carne moída. É, vocês sabem que eu adoro fazer uma carne moída, né? Eu adoro fazer massa com molho, com ovo. Aí eu gosto, eu gosto muito. Por quê? Porque é uma combinação perfeita. Ovo com carne moída ou linguiça. Às vezes, eu reinvento. Porque a cozinha você tem que reinventar, né? Todo dia você faz comida, todo dia você tem que fazer. Então, às vezes, eu reinvento e mudo as coisas, né? Meninas, vai ter visual novo na cozinha, porque eu vou mudar algumas coisas na cozinha. Então, vai mudar algumas coisas. Aí, essa parede vai ficar diferente. Gente, em nome de Jesus, eu não aguento ver mais essa parede do que tá. Ei, menina, vamos lá. É dona de casa, sabe como é que é dona de casa? Ela tem que inovar, ela já não aguenta mais ver essa parede desse jeito. Aqui, ó, alho, duas cebolas douradinhas. Tá vendo? Olha, o macarrão já também já tá bem cozidinho. Vou jogar carne moída aqui. E vou dar aquela mexidinha. Por que você deixa dourar tanto, ex-andes? Porque é carne moída, então não tem problema. Tá? Porque dá até cor. Cor e sabor na carne moída. Eu acho que com a cebola bem moreninha, ela fica com uma cor bonita. Eu vou botar aqui orégano, coui, e vou botar aqui saboramia, e páprica. Páprica picante, tá? Bom, é o que eu uso, né? Nada de sazão, quinoa, porque eu acho que isso tem muito sódio. E, meninas, quem aqui conhece esses temperos, ácido mate, sabe que esses temperos são naturais e são maravilhosos. Olha, eles substituem muito bem o quinoa e o sazão. Gente, quinoa e o sazão, pra quem gosta, tudo bem, eu já usei muito, mas é assim de sódio. Por isso que eu prefiro esses temperinhos naturais. É bom, com ele, ele é cicatrizante, entendeu? Eu vou botar aqui manteiga, porque a gente sabe que a gente tem que, como vocês sabem, eu doro um alhinho, né? Deixo ele bem douradinho, boto manteiga, tô botando manteiga que é melhor, né? Manteiga que é uma gordura melhor. Deixo ele bem douradinho, o alho bem douradinho, eu jogo o macarrão aqui, porque eu dou aquela douradinha, que eu dou aquela... Não tem pessoas que fazem, tem dia que a gente não quer fazer o macarrãozinho, alho e óleo. Então, eu gosto de passar ele na manteiga e no alho, porque fica mais saboroso. Vou jogar aqui uma latinha de milho também, vou dar aquela mexidinha. Aquilo ali no prato, um zempim, que eu fiz ontem, e fritei pra gente lanchar. Eu gosto de comer cozidinho com manteiga, mas os meninos gostam de comer fritinho. Vou botar pra lá. Bom, vou dar aqui uma mexidinha e vou botar aqui esse macarrão aqui, né? Vou botar esse macarrão aqui e vou jogar o molho, né? Por cima. Esse macarrão aqui é espiral. Eu nunca comprei dele, primeira vez. Me gostei, sabe? Ele não é parafuso não, mento, ele é espiral. Porque ele é muito parecido com parafuso, né? Mas tudo é curtinho e do lado. Vou jogar aqui em cima queijo com presunto. Quem gosta de macarrão com queijo com presunto, meninas, eu amo. E muito tempo que eu não faço aqui com queijo e presunto, sempre faço com ovo, né? Boto ovo em cima. Mas queijo e presunto é fundamental pra qualquer macarrão, né, gente? Vou jogar aqui um pouquinho de orégano. Meninas, macarrão pronto. Olha que delícia, gente. Gente, que macarrão cheiroso. Que macarrão chão-queijo. Queijo está desmanchando já. Que macarrão cheiroso, gente. Façam na casa de vocês, eu recomendo. É um prato único, né? É um prato completo. Que é macarrão, macarronada. Não precisa de feijão, não precisa de nada. É um prato completo. Em casa, as meninas adoram. O marido, meu filho, ama. Bom, meninas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar seu comentário. Meu nome é Elisângela Santos. Beijo no coração de vocês. Vamos almoçar?